Olá a todos e todas que estão me assistindo através desse vídeo gravado no YouTube. Eu estou fazendo esse vídeo especialmente por conta de um acidente que aconteceu em Interlagos com o Daniel Barbosa. Meu nome é Guilherme e faço parte do... Hoje eu estou na linha de frente do programa Mesa de Debates, que fala e aborda diversos assuntos, inclusive esporte. Tendo bastante foco na questão do esporte ao motor. Já trouxe aqui várias pessoas importantes para o automobilismo brasileiro, seja piloto, seja gente que entende do assunto, seja jornalista, enfim. E hoje, infelizmente, estou aqui para falar de um assunto lamentável, um dia nem triste, lamentável, que foi esse acidente. Primeira coisa, que esse acidente não foi um caso isolado. No ano passado, eu andei reparando, quase toda corrida de superbike que acontecia em Interlagos morria alguém. Não era que era uma corrida ou outra, que um ano, não é uma morte cada um, é toda corrida morria alguém. Isso chega a ser um crime. Por quê? Porque toda corrida morria alguém e em nenhum momento a organização do esporte, do evento, tomou as medidas que deveriam ser tomadas para evitar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, morria alguém e daqui a duas semanas, se passar a morte de um, ia correr em Interlagos, como se nada estivesse acontecendo. E tivesse acontecido. Ou seja, se o que se faz, se faz uma nota lamentando, uma nota de pesar, mas medida efetiva em relação a isso não se tem. O que chega a ser um crime, por mais que o esporte seja um esporte de risco, a organização do evento deveria minimizar os riscos da corrida. E quando acontecer, o que está sujeito a isso, de acontecer, de tentar procurar fazer com que não aconteça. A gente tem o exemplo até mesmo da Fórmula 1, que quando o Senna morreu, ou até mesmo, puxando mais recente, quando o Júlio Espiano que morreu, se tomou as medidas para poder tentar, para poder evitar que as mortes aconteçam. Na Superbike não, morreu um, mas aí duas semanas, quando acontece a corrida, estão lá tudo de novo, como se tivesse nada acontecido. E isso é bastante, isso é lamentável, lamentável, quem perde com isso é o próprio esporte ao motor. E tem que ser atentado com duas coisas aí. Primeiro que Interlados não é lugar para ter corrida de moto. Não é circuito que recebeu autorização para ter corrida de moto. Se eu não me engano, no Brasil quase não tem circuito, autódromo para eventos como o da Superbike. E a pista que tem essa autorização também morreu gente. Então, o outro ponto também, longe de querer desmerecer os pilotos, até porque eu não sou piloto, sou apenas uma pessoa que gosta do assunto, são pilotos que são semiprofissionais, que estão lidando com equipamento que é para o profissional lidar. Além de não ter segurança, não ter equipamento necessário para isso. E isso, na verdade, só leva a crer que esse tipo de evento acontece pela grana, porque tem dinheiro circulando e o dinheiro para os organizadores desse evento vale mais para a vida, não fala mais do que a vida do piloto, fala mais do que a segurança. E lembrando sempre também, eu falei da questão de acontecer uma vez ou outra, lembrando sempre também que o esporte ao motor no mundo não é o mesmo esporte ao motor nos anos 70, onde que se aconteciam esses acidentes. Você tem várias experiências, vários exemplos que deveriam ser tomados, o mundo inteiro deveria ser tomados inclusive aqui no Brasil, mas que não são. É lamentável que isso aconteça, lamentável que isso se torne uma postura normal por parte dos organizadores do evento, por parte das pessoas que estão por trás, inclusive por parte de pilotos que são profissionais, que deveriam entender, inclusive, mais do que eu, a questão dos riscos. Lamentável que isso aconteça, não gostaria de estar aqui gravando esse vídeo, mas é preciso fazer alguma coisa para poder impedir que esse tipo de trajeto aconteça e que o esporte ao motor no Brasil não tenha um nome sujado por gente assim, porque tem bastante gente boa que tem interesse de ver esse esporte levantado, de ver esse esporte em pé para cima, digamos assim, que eu conheço pessoalmente, mas eu sei que tem gente muito boa nesse sentido, mas só que no outro lado acaba surgindo, acaba prejudicando inclusive as pessoas que querem realmente fazer algo de bom para esse esporte que deveria ser incentivado, deveria ser alimentado no Brasil. É isso pessoal, é um vídeo bem breve, só para deixar o repúdio ao acontecido e exigir que se for preciso para não ter corrida de moto no Brasil para evitar esse morso, então tem que não ter corrida de moto no Brasil para evitar esse morso, mas algo precisa ser feito. Enfim pessoal, é isso, muito obrigado e até a próxima.